O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse, segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus, Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu, os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje continua falando para nós a respeito da penitência. Nós não podemos nos esquecer que a penitência é uma das colunas da quaresma. Oração, penitência e caridade. Que na Sagrada Escritura é chamada de oração, jejum e esmola. E a igreja reconhece que essas três colunas da quaresma são três remédios que precisam ser aplicados. Que nós precisamos aplicar na nossa vida. Por quê? Porque nós somos doentes. Se o tempo da quaresma... Isso aqui é algo para nós analisarmos. Se o tempo da quaresma começou e você ainda não colocou em prática esses remédios quaresmais. Dizendo de uma maneira bem simples. Se você não está fazendo penitência, é porque você está dizendo de uma outra maneira que você não está doente. Que você não necessita de remédio. Que você não necessita de conversão. Jesus diz até no Evangelho de hoje. Eu vim chamar os doentes. Eu vim para os pecadores. Como é que ele diz explicitamente? Lucas capítulo 5, versículo 31. Os que são sadios não precisam de médico. Mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos. Mas os pecadores. Então se você se reconhece doente, você quer o médico. Você quer o remédio. Se você se reconhece pecador, você está fazendo penitência. Então a pergunta é. Você católico, já no quarta, quinta, sexta, sábado. Então no quarto dia da quaresma. Você já começou a colocar em prática a penitência quaresmal. Você está batendo no peito e dizendo. Senhor, eu sou pecador. Eu sou miserável. Eu necessito de conversão. Eu necessito de cura. O prefácio da quaresma. O prefácio número 4. Nós iremos até rezá-lo hoje. Na hora. Na liturgia eucarística. O prefácio número 4. Ele diz assim. Pela penitência da quaresma, corrigis nossos vícios, elevais nossos sentimentos, fortificais nosso espírito fraterno e nos garantis uma eterna recompensa. Isto é, Deus nos promete que se nós fizermos penitência, Ele corrigirá os nossos vícios. Isto é, você reconhece que existem coisas desviadas na sua vida. Que existem apegos desordenados na sua vida. E de que você não tem tido, por culpa própria, força suficiente para se libertar desses vícios. E Deus promete que Ele nos libertará dos nossos vícios. Que Ele, qual é o termo aqui? Que Ele corrigirá os nossos vícios se nós fizermos penitência. Então, meu santinho, pelo amor de Deus, só se você disser. Não, padre, eu não tenho vício nenhum. E a que vício você o aplique da maneira mais ampla possível. Não aplique simplesmente. Ah, eu não fumo, eu não bebo, eu não jogo. Não, vício aqui significa um apego desordenado. Um apego desregrado. Um apego ilícito. Que tem feito você se afastar do caminho do Senhor. Que tem feito você não se dedicar tanto quanto deveria às coisas do alto. E você já o observou. Mas não tem tido ainda a força interior necessária para romper. Então, Deus, misericordiosamente, Ele promete. Se você fizer penitência, eu corrigirei os seus vícios. Eu elevarei os seus sentimentos. Isto é, você que percebe que você ama as coisas com coração carnal. Você ama as pessoas com coração carnal. Isto é, você ama, você se sente inclinado simplesmente para as coisas do mundo. Você gosta de trabalhar. Você ama o seu trabalho. Você gosta de cuidar da sua saúde. Você gosta de ter uma vida confortável. Nada disso é mal. Não há nenhum mal de você querer ter uma vida confortável. Não há nenhum mal de você querer ter saúde. Não há nenhum mal, muito pelo contrário. É virtude você ser um homem, uma mulher, trabalhadores. Não há nenhum mal. O problema é quando os seus afetos são simplesmente para as coisas imanentes. Para as coisas deste mundo. E Deus promete. E Deus cumpre as suas promessas. Que se você fizer penitência, eu elevarei os seus sentimentos. Ele nos ensinará a amar as coisas do alto. Ele nos ensinará a nos dedicar às coisas celestes. Sem detrimento das coisas terrestres. Você não será um mau trabalhador. Mas você se dedicará às coisas de Deus com muito mais afinco. Com muito mais amor. Com um coração maior do que você se dedica às coisas da terra. E por coisas da terra, eu me refiro às coisas lícitas. Entende? Nós precisamos amar as coisas do alto com muito mais paixão. Com muito mais vigor. Com muito mais empenho. Nós precisamos... Quando nós dizemos na Santa Missa. Quando o sacerdote diz na Santa Missa. Corações ao alto. E nós dizemos, o nosso coração está em Deus. É de quem busca. De quem deseja a santidade. De quem deseja amar a Deus com todo o coração. Muito mais do que deseja as coisas lícitas e boas deste mundo. Então nós percebemos que nós precisamos ter os afetos elevados. Imagine meus santos. Só com essas promessas. Isso deveria fazer com que nós nos dedicássemos com todo o empenho em fazer penitência. Porque o fiel, Deus está prometendo. De que Ele nos fará isso. Corrigir nossos vícios. Elevar nossos sentimentos. E fortificar nosso espírito fraterno. Vai nos ensinar a amar de verdade os nossos irmãos. E não usá-los. Vai nos ensinar a nos sacrificar. Quanto nos custa amar as pessoas. Amar de fato. Porque amar requer sacrificar-se. Amar requer, não poucas vezes, renunciar algo em proveito de outro. Então você vai aprender a amar a sua esposa, o seu marido, os seus filhos e o seu próximo. Aqueles que Deus colocar no seu caminho. Porque pela penitência o Senhor vai configurar o nosso coração ao Dele. O penitente por excelência. De modo que nós aprenderemos a amar como Jesus ama. E enfim, corrigindo os nossos vícios. Elevando nossos sentimentos. E fortificando nosso espírito fraterno. Ele nos garantirá o céu. A recompensa sem fim. E tudo isso, Deus nos promete por meio da penitência. Então, vem aqui a pergunta. Você está fazendo penitência? Você está se reconhecendo doente e necessitado? Então, peça a Deus. Nesta Santa Missa. Peça a Deus durante todo o tempo da quaresma. Este reconhecimento. De você bater no peito e dizer. Senhor, eu sou doente. Eu sou pecador. Eu necessito de Ti. Eu necessito dos Teus remédios. E dá-me, Senhor, não apenas uma compreensão intelectual. Mas uma compreensão existencial. De modo que a minha vida, os meus atos, se movam em consonância, de acordo com aquilo que eu creio. Se eu sei que eu sou doente, eu vou procurar os remédios de Deus. Se eu sei que eu sou pecador, eu vou procurar aquele que veio para os pecadores. Então, eu vou à igreja. Eu vou procurar os sacramentos que Deus me concede, que Deus deixou na sua igreja. Eu vou procurar, no tempo da quaresma, mas não só no tempo da quaresma. Eu vou levar a sério a oração, a penitência e a esmola, a caridade. Porque a caridade, ela é a vida da minha penitência. Nós refletíamos a respeito disso ontem. E eu preciso fazer a penitência com a coerência cristã. No espírito cristão. A respeito disso também, nós falávamos ontem. Mas isso precisa ficar bem claro. A igreja vem falando sobre a penitência na quarta, na quinta, na sexta e hoje. Porque nós precisamos fazer direitinho a penitência. Mas fazer a penitência com coerência cristã. No espírito cristão. Senão a penitência, ela vira uma mandinga. Ela vira um feitiço. Ela vira um propósito vazio. Uma superstição. Isto, algo que você está fazendo, porque foi dito que você deveria fazer. Não, você faz a penitência, porque você sabe que agrada a Deus. E você faz a penitência como Deus ensinou você a fazer. A primeira leitura de hoje, que é uma continuação imediata da primeira leitura de ontem. Isaías, capítulo 58. Ontem era também Isaías, capítulo 58. Mas dos versículos primeiro ao versículo oitavo. Hoje é Isaías 58, do versículo nono ao versículo 14. E Deus vai dizer que se nós... Olha aqui as promessas de Deus. Deus diz que se nós fizermos penitência, se nós fizermos jejum. Lembra qual era a pergunta da missa de ontem? Da primeira leitura de ontem? O povo perguntando, Senhor, por que o Senhor não se agrada do nosso jejum? Por que o Senhor não se regozija quando nós nos penitenciamos? E Deus diz, eu não me regozijo, porque no dia que vocês estão jejuando, vocês estão brigando. Isto é, estão jejuando e pecando. Fazer as duas coisas, uma anula a outra. Eu não me regozijo, eu não me alegro, porque no dia que vocês jejuam, vocês fazem o mal uns aos outros. Mas Deus vai dizer hoje, aqui em Isaías 58, mas se você fizer o jejum direitinho, o jejum como eu estou ensinando, Deus diz, o Senhor te conduzirá sempre e saciará tua sede na aridez da vida. Isto é, se nós fizermos o jejum que agrada a Deus, Ele encherá o nosso coração de alegria. Ele dará sentido à nossa vida. Ele saciará a nossa sede. E são imagens, meus santos, eloquentes, que falam alto na nossa alma. Isto é, aqui por aridez, você pode compreender tudo aquilo que tira o entusiasmo na sua vida. Tudo aquilo que o resseca interiormente, que tira a sua força de viver. E Deus diz, se tu jejuares direitinho, se tu fizeres penitência, como eu estou te ensinando, eu te conduzirei sempre e saciarei a tua sede na aridez da vida. Eu renovarei o vigor do teu corpo. Eu te darei um ânimo novo. Eu renovarei o vigor do teu corpo. Tu serás como um jardim bem regado, como a fonte de águas que jamais secarão. A imagem é bela, um jardim bem irrigado. É um jardim vivo. Uma fonte abundante. Uma fonte borbulhante. Uma fonte que não seca. Então, eu serei a alegria da tua vida. Eu serei o vigor do teu corpo. Tu serás como uma fonte borbulhante que jamais seca. Se nós, meus santos, levarmos a sério esta palavra, a pergunta que brota imediatamente é, Padre, relembra então, como é mesmo? O que é necessário mesmo que eu devo fazer para que o meu jejum seja agradável a Deus? Como é mesmo, Padre, que nós católicos devemos fazer penitência, para que não percamos estas graças que Deus quer nos conceder? Como é mesmo que nós devemos fazer para que as nossas penitências sejam remédio para nós? O Senhor diz. Ele repete. Ele disse ontem e diz hoje. E a igreja, propositalmente, ela colocou aqueles textos na sexta. E hoje, ela repetiu, sabendo que a repetição é a mãe do aprendizado, é a mãe da sabedoria. A gente vai ouvindo uma vez, duas vezes, três vezes, e isso vai entrando no nosso coração duro, que não quer se converter. No nosso coração duro, que quer as coisas da maneira mais fácil. nem sempre a maneira mais eficaz. Quase sempre não eficaz. Então, é verdade que a penitência que o Senhor nos apresenta é mais difícil. Seria muito mais fácil simplesmente deixar de comer e achar que isso nos santificaria. E Deus diz, olha, deixar de comer apenas não vai santificar você. Seria muito mais simples dormir no chão e acabou-se. Fiz a minha penitência. E Deus diz, simplesmente, dormir no chão não vai adiantar. Mas, se você fizer penitência, e aí vem, de novo, se destruir, se concomitantemente, se ao mesmo tempo em que você faz penitência, em que você jejua, em que você dorme no chão, em que você renuncia um alimento, em que você nega algo que é do seu agrado, você durante a quaresma, você não vai consumir nenhum tipo de açúcar. Ok, se concomitantemente, a esta penitência, você se destruíres os instrumentos de opressão, aquilo que faz mal, aquilo que maltrata os outros, se deixares os hábitos autoritários, se deixares, se abandonares, aqueles hábitos que não agradam nosso Senhor. A linguagem maldosa, você que tem uma língua de partida, você que é venenoso, você que é linguaruda, você que é maledicente, que você, quando sabe algo errado de alguém, você espalha para todo mundo. E ainda diz, eu não estou mentindo, é verdade. Você não está caluniando ninguém, já que a calúnia é dizer algo a respeito de alguém que não é verdade. Mas você é maledicente, você é tão mau quanto, você é tão má quanto o mentiroso. Porque você, ao descobrir uma falha, uma maldade de alguém, um pecado de alguém, você espalha para todo mundo. Pois bem, o seu jejum não vale nada. A sua penitência não vale nada. Se a sua penitência fosse se jogar nas chamas, não valeria nada. Não é isso que São Paulo diz no Hino à Caridade? Se eu não tiver caridade, não vale nada. Eu poderia lançar o meu corpo às chamas. Eu poderia dar todos os meus bens. Mas se não há caridade, se não houver caridade, isso não é nada. Tu percebe, meus santos, não é mandinga. Não é superstição. Não é um feitiço. Não pode ser um gesto inócuo, vazio. Mas tem que ser algo movido. Repleto de caridade. Caridade para com Deus. Amor para com Deus. E amor para com os irmãos. O Evangelho de hoje, nos apresenta algo nesse sentido. De maledicência, de maldade. Essa murmuração dos fariseus, dos doutores da lei. Eles chegam. Jesus Cristo está ali com os discípulos. Fazendo aquela refeição com os pecadores. E eles perguntam. Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Como que dizendo. Será mesmo que o teu mestre é santo? Ele está comendo com os pecadores. Ele está bebendo com os pecadores. Isto é, eles querem envenenar o relacionamento dos discípulos com Jesus. Às vezes nós fazemos algo semelhante. Nós chegamos para alguém e dizemos. Ah, você é amigo de fulano? Mas você sabia que fulano tem esse e aquele pecado? Isto é, você quer envenenar os relacionamentos. Você vai por pura maldade. Você vai envenenar um casamento. Um namoro. Você vai envenenar o padre. Ah, o padre? Você sabia que o padre Overland é assim e assim? Ia da sua conta? Para que você vai dizer isso? Só para diminuir a autoridade espiritual dele com as pessoas. E fazer com que ele se torne menos eficaz. É pura maldade. Você não está dizendo isso por caridade. Você está dizendo isso daí por maledicência. E isso, meus santos, é mais comum do que nós imaginamos. Então, o nosso Senhor diz. Se você não retirar. Se você não anular a linguagem maldosa. O seu jejum não será agradável a mim. Eu não vou me regozijar quando você jejuar. Eu não vou me alegrar quando você der todos os seus bens. Porque não existe caridade no seu coração. Eu não sei se vocês percebem. Mas é algo assim importantíssimo. Porque pode ser que você esteja fazendo algo que poderia ser grandioso. Mas porque não existe caridade no seu coração. Aquilo não será aceito por Deus. Porque tudo isso que Deus está falando. Se resume em caridade. Quando Ele diz. Se destruíres os teus instrumentos de opressão. Eu aceito a tua penitência. Se deixares os hábitos autoritários. Eu aceitarei a tua penitência. Se abandonares a linguagem maldosa. Eu acolherei a tua penitência. Tudo aqui é caridade. Se acolheres de coração aberto. O indigente. E prestares todo socorro ao necessitado. Nascerá nas trevas a tua luz. E a tua vida obscura será como o meio dia. Imagina aqui. A tua vida obscura. Se tu fizeres penitência. Com caridade. Se tu fizeres penitência. Com uma maneira de lutar contra os teus pecados. Eu te abençoarei de tal maneira. Que o efeito será desproporcional. Ao que tu estás fazendo. Isto é. Aquele teu pequeno jejum. Feito por amor a Deus. Feito para combater os seus pecados. Feito para se unir a Cristo. Eu abençoarei de tal maneira. Que a tua vida escura. Se tornará clara. Como o meio dia. Aquele que é fiel. Está prometendo. Façamos meus santos. Façamos penitência. Com o Espírito cristão. Façamos. Nos esforcemos. Porque a nossa natureza humana. Marcada pelo pecado. Ela tende. A fazer as coisas de qualquer jeito. Então você prometeu. Que você iria durante toda a quaresma. Rezar o terço. É uma boa penitência. De oração. Para você que não reza o terço. Mas você reza de qualquer jeito. Você reza. Sem colocar o seu coração. Naquela oração. E você reza. Sem se esforçar. Para se assemelhar. A Virgem Maria. Para ter pureza no seu coração. Para ter disponibilidade. A vontade de Deus. Para ser inimigo do diabo. Não. Você reza. Mas continua com a vida velha de antigamente. Essa penitência. Não é válida. Essa penitência. Não vai. Encher de alegria. O coração de Deus. E esta penitência. Não será remédio. Para a sua alma. Peçamos meus santos. Peçamos como filhos. Que confiam em sua mãe. Peçamos a Nossa Senhora. Que ela nos ensine. A fazer penitência. Ela. Que ensinou Jesus. A rezar. Ela. Que. Jesus. Jejuou. E não tenha dúvidas. Que ela. Como uma boa mãe. Ensinou as práticas. As ascéticas. As ascéticas. De penitência. Do judaísmo. Ao seu filho. Ela que. Ensinou o seu filho. A dar os primeiros passos. Ela que ensinou o seu filho. A balbuciar. As primeiras. Orações. Peça. Que Nossa Senhora. Ensine você. A fazer. Penitência. Como os santos fizeram. A fazer penitência. Como Deus. Nos ensina. Para que as nossas penitências. Corrijam. Os nossos vícios. Elevem. Nossos sentimentos. Fortifiquem. Nosso espírito fraterno. E nos garantam. Uma eterna recompensa. Louvado seja. Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre. Seja louvado. Ben Sonho. Ben Sonho. Ben Sonho. Ben Sonho. Obrigado.